E essa área pálida corresponderia à metaplasia intestinal ou seria só atrofia mesmo? Metaplasia intestinal não é uma coisa que tem um fenótipo super definido. Então, a gente tem que olhar no maior detalhe. Vamos dizer, essas imagens com maior distância, elas nos permitem dizer que você tem uma suspeita forte de atrofia ali. Óbvio que a gente precisa da sua confirmação, no caso. Chegando mais perto, você consegue ver se você tem aí mudança de padrão de microarquitetura. Nessas duas, você vê mudança de microarquitetura, de microrelevo. Você vê mudança organizacional daquele padrão glandular bonitinho e organizado do antro. Se a gente chegar mais pertinho, você vai ver que em algumas dessas estruturas que aparentemente tem uma depressão central, que a gente vê nas imagens, a gente tem nos bordos uma linha branca tênue, é mais branquinha, às vezes mais azulada. Isso pode ser indicativo de foco de metaplasia intestinal. Quando a gente magnifica, é o chamado light blue crest. Mas a gente vê também um risco branco, pálido. A gente pode ver esse risquinho branco. O meu palpite é assim, tem atrofia e tem metaplasia.